Gente, pera aí, tô aqui no início do vídeo junto com meus dois amigos aqui, ó Eles são meus amigos, viu? Ih, eu sou o namorado da Mikasa, pra quem não sabe Eu sou o namorado da... né, gente? Ele é o namorado da Mikasa É, eu tô aqui, eu Maridão, maridão da Mikasa, gostoso, maravilhoso Eu, o Janzinho, tô aqui só pra avisar, gente Que aqui na descrição, o primeiro link, tem o clube do Sagui, que é o nosso clube Nosso clube aqui, ó, junto com a Mikasa, até a Mikasa também É a Mikasa É minha esposa Entra aí pra ver a Mikasa e eu se beijando Tem Rainer comendo calango, tem o Cone careca Esse aí não é nada bom não, mas tem É, essa é a parte ruim do Discord, tem o Cone careca É, mas tem o Marvin, tem a galera gente boa Ó, e é o seguinte, antes da gente ir pro vídeo, você aí vai deixar o like O like, que vai aqui, ó Puta, que pariu, puxa a câmera sem querer Ele não sabe, ele não sabe Ele é meio careca pra essas coisas É, minha filha da puta Gente, ó, passa no canal do Rainerzinho e do Cone, tá na descrição Senão eu vou matar a sua família Beijo Ô Rainerzinho, vamos ver aquele Bob Esponja sem calça Que eu achei lá na Deep Web O que você acha? Vamos assistir, eu ponho na TV ali pra nós Não nega não, que eu sei o que você quer Você me falou Eu sou o Cone Cara, ele chegou, você chamou esse filho da puta chato Eu não chamei Ah, mano, o Cone Filha da puta de um Cone Tem que ir, vai, Cone Senta aqui A gente deixa o Bob Esponja pra depois, tá bom, Rainerzinho? Vamos assistir outra coisa agora Eu tava curioso pra ver como é o Bob Esponja sem calça Mas esse cara aqui, ó Esse cara, ele é careca Ele não vai entender essas paradas Não vai É, careca é assim Careca não... Rainerzinho, ó, careca Eu tô aqui, hein É... Não, gente Não Tá, vai Bom dia! Mais um vídeo no dia do canal do dia... Do dia do canal? Pera, fiz errado e me entro Eu vou fazer de novo Ah, bonecos e bonecas Beleza Jean aqui pra trazer mais um vlog Hoje eu tô aqui com o Rainerzinho E meu amigo Cone Ah, Cone Eu sou o Cone Que medo Gente, eu trouxe vocês aqui em casa por dois motivos Primeiro motivo é pra gente combinar Uma troca de calcinhas entre a gente Que eu tô com duas repetidas Tô com calcinha repetida, a gente tem que trocar E a outro motivo, você nem usa calcinha Você anda pelada Eu uso maiô só Ele usa maiô Eu tô de maiô agora Ele tá de maiô Eu vi ele trocando E se você tirar o maiô, ele desmaiou Gente, igual... Esse menino tá retardado Eu mostrei Ó, seguinte, galera Eu trouxe vocês aqui em casa Eu chamei, é meu amigo Ele é seu amigo? Peraí, tio Aí, boa Passa um rolãozinho, passa Tô com uma subaqueira desgraçada, hein, Ninho? Gente, eu já passei mais cedo Esse rolão aí é dos maiôs Ai, ai, já bem que eu vou lavar meu cabelinho hoje Com sabão de coco Que cabelo Você não tem cabelo? Ó, seguinte Além da gente trocar calcinha Eu chamei vocês aqui hoje Porque fizeram um rap pra mim Rap do Giano Beijando, idosa Beija, idosa Idosas, idosas Fuziim Falaram que esse negócio de realidade virtual é coisa doida É coisa do futuro Vem aqui, Fuzones, hein Uau Eu estou vendo, midosa, peladinha Eu vou colocar o react, então Tá bom pra gente assistir? Pode ser? Vamos Tá bom Ah, eu tenho que pôr o react, né? Peraí, gente Vou colocar ali na TV Tem que botar Gente, esse menino tá ficando burro Você vai preparar um caralho pra nós depois? Que ele falou que tinha comida e eu tô com fome Não Filha da puta Não vou preparar comida pra careca, não Miserável Por isso que eu não gosto, cara Gente, 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 silêncio Silêncio que eu coloquei na TV, hein Vamos assistir É meu rap, é meu rap É meu rap É meu rap Rap do Giano Gente, a câmera tá bem na frente, né? Vocês perceberam? Que é bom Copyright Pessoal Ah, meu pescoço Filha da puta Ó o peninho, ó Eu não sei tocar Aquele menino ali mó cara de cavalo né Até agora eu não entendi nem uma palavra Vamo lá Eu entendi perdido Eu vi um cara careca Que ele andava de carro preto e ele escutava essas músicas Era legal hein Eu não to entendendo nada É difícil né Tá em argentino Mas to gostando Obrigado pelo rap hein Obrigado Obrigado meus fãs Todos os fãs de Jano Que que tá acontecendo aqui Que que é isso Memória Entendi memória Tengo memória Eu tenho Minha madre Eu não tenho madre Madre Tereza Calma Gente eu acho que eu vou virar gangsta Eu quero também O seu culto também tá coçando Que Para que você ia Alguém Alá ó É o refrão É a Gorin Rock'n'Roll É o Gia na parada Gia Suprema Para sempre Para sempre Torrente Que Ah Marco Marco Nos deixaste Deixem É o moçado daquele cara Mesmo Tu amigo fiel Ele é jatão Até agora Entendi cinco palavras Marco Tô contando Acabou Rap do Jean Rap do Jean Agora a gente vai dar uma pausa aqui Para a gente debater Galerinha do Youtube Enquanto você já deixa o seu like E entra no Discord O clube do Sagui Agora filha da puta Então galera Conversamos muito aqui Não é não O Cone Passou uma visão Passou uma visão hein Cone Deixa eu passar mais um pouquinho É a visão do careca do mundo É os cara Os careca tem o cérebro mais arejado Eles conseguem pensar melhor O Cone diz que essa é uma música de gangsta É de gangsta É de gangsta Então vamos tocar Tambor Eu vou dar uma nota Dez de dez Para o rap do Toretto Rap do Toretto Não era o rap do Toretto? Mas era o de hoje Era o do Jean Não do Toretto Toretto já foi Eu pensei que era o Toretto É eu gostei bastante Obrigado Eu sei que foi feito para mim Obrigado 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 por terem vindo também Meus amigos Você está enfiando a mão em mim? Eu estava procurando Eu estava procurando um mandinho Como é que eu trai Ai 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 Que nem eu Olha Eu tenho fato de fingimento Que eu não fiz nada Eu tenho vergonha Para de brindar meu amigo Ele enfiou o blindadinho em mim Gente Safado Gente não fui Gente eu gosto só das Não nada 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 Cone Tá tudo bem Cone Não tem brindado nenhum Tá tudo bem Não Não tem ninguém Escondendo nada não Carequinha Tá de boa Acredito em você Você é meu amigo Quem é que você Não esquece o menino Não sei Ele está meio louco Mas não fala para ele não É gente Vamos finalizar por aqui Obrigado Deixa o like Análise do rap é Análise do rap é Visão E Gangster Drogas E Muita drogas Madre Madre E Marco Morreu O que eu gostei na música Foi quando ele falou do Marco Morrendo Ai foi a melhor parte Péu da puta Acabou o vídeo Chega Foda-se